Bom dia gatonas e gados, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock. Gente, estou aqui na avenida das pessoas, avenida central aqui do nosso estado. Estou indo para a clínica fazer exame, ultrassonografia e exame de laboratório. Estou levando vocês para vocês verem o meu dia a dia. Nós já estamos próximos à nossa clínica que nós vamos fazer, já tem fila. Também é uma clínica bem conceituada aqui em João Pessoa. Não vou fazer propaganda dela porque o YouTube não permite, mas é uma clínica que você pode, quando você chegar aí, só sai quando faz o último exame. Tem todas as especialidades. É uma clínica muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos na fila, praticamente dentro da clínica, para poder entrar. Saindo daqui, dando tudo certo, nós vamos fazer um pequeno passeio no shopping, porque eu quero ir pegar um livro, que eu vou saber se eu encontro esse livro aqui em João Pessoa ou só vai ser lá pelo site. Pronto, essa é a clínica que eu vou fazer todos os exames. Aí vou almoçar no shopping e à tarde vou assistir vídeo de vocês, porque do mesmo jeito que eu gosto que vocês assistam os meus vídeos, eu também tenho que retribuir a todos os meus amigos a pontualidade, o carisma que vocês têm também para comigo. Então aqui nós já estamos no estacionamento da clínica a qual eu vou fazer o exame. É uma clínica particular e também tem convênio com grandes planos de saúde. Não todos, só os melhores. Ok? Beijos. Bom, gatonas e gatos, já saí da clínica, agora eu estou aqui no Shopping Manaíra. Essa aqui é uma parte da decoração, na parte de baixo, no terno. Mas tem mais coisas mais lá em cima e eu vou mostrar a vocês que a ultrassinografia deu um cisto, deu alguns problemas, mas só quem pode averiguar mesmo é a minha ginecologista, se é necessário fazer cirurgia ou não. Maradinho também ficou triste porque no dele deu calcificação na próstata, deu taconjado, mas não consegue fazer xixi normal. Como ele já fez várias cirurgias também nesse sentido, ele ficou preocupado porque pode ocorrer mais alguma coisa mais séria. Mas isso nós entregamos na mão de Deus, sorrindo sempre a alegria eterna, né? E vamos, e vamos. O que tiver de ser, será. Não adianta chorar antes do tempo. Beijos, beijos. Isso. Agora nós estamos subindo aqui para o primeiro piso, né? O segundo piso, aliás, nós vamos passar, como sempre, na livraria. Vamos primeiro almoçar, depois, olha aqui essa parte de cima como está bonita já. Então, eu vou primeiro almoçar porque nós estamos em jejum, certo? Porque já são mais de 11 horas e quando, depois do almoço, vamos vir aqui na Saraios, vamos aqui na Polishop e nem lembro qual é a outra loja que eu vou. Está lembrado não? Bom, ele não está lembrado não. Mas na hora eu lembro. Beijos, beijos. Bem, vocês estão agora vendo a Praça da Alimentação daqui do nosso shopping. Olha como está bonito também a parte de decoração aqui na Praça da Alimentação. Ela realmente é grande, não é pequena como os demais. Porque aqui é o maior shopping daqui de uma pessoa. Mas como é cedo, tem pouca gente. Eu vou almoçar agora porque o maridinho está com fome mesmo. Ele também ficou em jejum esse tempo todinho. E o dele foi mais... o processo foi mais longo. Porque ele teve que tomar bastante água para esvaziar o problema dele urinário, né? Mas, como eu falei para vocês, o que tiver de ser, será? As providências estão sendo tomadas, né? Graças a Deus nós temos um plano bom. E vamos que vamos, né? Essa aqui é a vida. Beijos. Olá, gente. Marília já está na fila da Bonaparte, né? Pegar o nosso almoço. Porque os preços aqui são bons e tem peixe. Eu gosto de comer peixe. Eu gosto de comer, aliás, camarão. Mas, devido a minha inflamação, eu não vou poder estar comendo camarão. Essas coisas que o povo dizem que é carregado, né? Eu tenho que evitar muitas coisas, até porque na ultrassom já acarretou mais esses polígonos, esses... como se fossem os caroços. Sei lá como é que ela diz o nome, ela esquece, porque a gente fica logo tensa. No primeiro impacto, aí eu vou esperar que tudo dê certo. Vai dar tudo certo. Também ninguém está aqui, nasceu para viver eternamente, não. Nós estamos aqui de passagem. E que a nossa passagem seja alegre e divertida, não é verdade? Beijos. Olá, gatunas. Esse é o prato do maridinho, que eu ainda posso chegar. Olha ele aqui. O maridinho dá um joinha pra cá. Ele está triste, que deu problema na ultrassom dele, mas está na mão do Senhor Jesus. Verdade? Ele hoje pediu só o que, amor? Qual é? Esse é o meu ou o seu? Esse é o meu. Eu não sei o que é. Frango, o que? Quievo. O meu é que é peixe. Volto já. Pronto, agora já podemos almoçar. Esse aqui, esse é o meu prato. É um peixe tipo cartola, né? Se não vem, banana, queijo, pirei e arroz com brócolis. Porque eu, carne e frango não descem mais isso, de jeito nenhum. Vou tomar água. O maridinho vai tomar refrigerante, mas eu queria que o meu site proibir. Mas ele, enquanto não pode, não está proibido, ele continua no refrigerante e eu vou na água. Então, até mais tarde, na hora das costas. Beijos. Vamos finalizar o nosso vlog, mostrando essa outra parte de decoração aqui do Shop Manaira, que está muito bonito, certo? Olha pra lá, olha pra lá, o lado de lá, a Alita Maridinho está muito triste, mas eu sei o que, né? Mas ele vai ficar bom. É isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Dá um boa tarde e até logo. Beijos, não esqueçam de compartilhar, de dar o joinha, né? E se inscrever no canal. Beijos, beijos.